Falando a massa e bora falar sobre o mercado da bola, porque o meia Pedrinho, que já trouxe pra vocês aqui toda a situação dele, de que ele tinha sido sondado pelo Palmeiras, o São Paulo, o próprio Lille da França também, estava aí tentando a contratação do jogador e a informação que chega pra gente agora é que o acordo entre Atlético e o empresário do jogador, junto com o Shakhtar, está muito próximo aí de um final feliz pro Atlético, tá aí ó. Empresário do Pedrinho, o Will Dantas, garante que a situação está próxima de um desfecho positivo para o atleta e para o Atlético, que trabalham conjuntamente aí pela renovação do empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, detalhes, tá aí. Ô gente, o que que acontece, né, é importante trazer pra vocês essa informação, vou até deixar o Pedrinho na tela comigo aqui, porque o Pedrinho, ele tem uma importância muito grande, tá, nessa possível permanência dele aqui no Atlético. Porque lá atrás, quando o Atlético já tinha um acordo verbal com o jogador, primeiro ponto aqui positivo, né, pro Pedrinho. Lá atrás, ele recebeu várias outras propostas depois do Atlético, inclusive financeiramente muito mais atrativas que a do Atlético, e ele manteve a palavra que ele tinha dado pro Atlético e veio pro Galo, tá, e outra informação que chega pra gente agora é que o fato dele possivelmente ficar no Atlético é porque ele também quer muito ficar no Galo. Quer muito ficar no Galo e ele está fazendo absolutamente tudo, tá, pra conseguir essa renovação com o Atlético. Então, assim, muita gente gosta do futebol do Pedrinho, tem quem não gosta, tô até colocando pra vocês aqui os números do Pedrinho nessa temporada, que realmente não fez gol, deu apenas uma assistência, mas é um jogador que tá querendo demais virar aqui no Atlético. Tá querendo demais. E qualidade eu acho que ele tem, né, eu acho que ele tem. E vou falar mais, né, gente, nesse esquema do Kudê que não tá funcionando, a gente acabou de falar isso aqui, que a gente acredita que vai funcionar, mas que ainda não tá funcionando. É, individualmente, quem tá bem? Difícil, né? A gente pontua aqui o Pedrinho, o Paulinho, o Hulk, olha que o Paulinho também é bastante questionado pela torcida, hein? Mas Paulinho, Hulk, Everson, também tá vivendo uma grande temporada, o Lemos também tá muito bem, né, o Gêmerson também tá ok, tá bacana, o Otávio também tá jogando muita bola. Agora, são poucos os jogadores que estão se destacando nesse momento. Então, você tem um cara com a qualidade do Pedrinho, num elenco já bastante encurtado, o elenco do Galo hoje é muito curto, né, você tem um jogador da qualidade do Pedrinho, que vale 18 milhões de euros, querendo ficar no Atlético, querendo dar a volta por cima, não dá pra não apoiar, né? Eu apoio demais o Pedrinho e tô torcendo muito pra ele virar. Então, você tem um cara com a qualidade do Pedrinho, né?